Música Vou falar com o que a gente pode chamar de gente comum Provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho Que é evoluído Que é, como você falou, progressista e tal O que eu acho sobre esse assunto é que assim Se você é desse grupo chamado de progressista Que eu acho que essa expressão é um clichê Eu entendo claramente o que significa E você fala alguma coisa que você vai ser posto em dúvida Quando você pede desculpa Na realidade você está se oferecendo Para o grupo de juízes que te condenam ou não E pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe Entendeu? E aí dependendo de como tivesse a sua situação Em relação a essa banda Os caras ou as mulheres do grupo Podem acabar batendo em você mais Imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe Porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista E ela fala uma frase que não é Ela vai levar uma espécie assim de surra Para aprender a não fazer mais isso E depois ela é recebida de volta No jantar inteligente Mas ela tem que fazer lá Ela ou ele, mas eu tenho esse exemplo das feministas Quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali De uma espécie assim de penitência Para que não Para que a honra dela de santa Ou de santo Não fique manchada Então eu acho que há uma Eu acho que no universo brasileiro No movimento bolsonarista Isso acabou acontecendo de certa forma Você tinha que E tem que Na esquerda ainda é assim Você tem que o tempo inteiro Dar prova de pureza ideológica Você tem que provar Que você tem aquelas três ideias Corretas Ou quatro E se você não tiver essas três ou quatro ideias corretas Então você não está merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos E na realidade A minha principal birra com a esquerda há muito tempo Não é nem necessariamente política Ela é antes de tudo estética No sentido que Essa atitude me gera um certo desgosto Sabe? De quem se acha do bem Eu sempre duvido de quem se acha do bem Eu também É É boring, como falam os americanos É entediante Mas isso hoje é muito comum Porque isso Você ter uma ideologia hoje Ou demonstrar que a tem Aquele pacote Que eu falava de três, quatro posições Pode significar, por exemplo Ter ou não certo patrocínio É verdade Com certeza Então Se você não tiver aquela posição Ou não garantir Pelo menos publicamente Que você a tem Você pode perder aquele patrocínio Entendeu? E isso É por isso que Eu sempre olho Assim Para essa coisa do patrocínio Como uma coisa Que é sempre delicada Porque assim como ela Sustenta a palavra pública Todo mundo precisa de sustentação Econômica Dependendo de como Esse sujeito Essa instituição Funciona Ela pode na realidade Caçar parte da sua palavra pública Entendeu? Acontece É, acontece Isso é claro Acontece Então Isso também Quando eu falo Falava no começo Que eu acho Que é um fenômeno Aqui da censura líquida Eu estou tomando emprestado O termo do Bauman É óbvio Que vende tudo Contelado É porque Por exemplo Eu acho que hoje O branding É uma forma de censura Certo? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Quando uma marca Trabalha a sua identidade Trabalha aquele universo De valores Que ela deve trabalhar Para atingir o seu público Ou quando ela quer atingir Um público maior Do que ela tem Tem aquele conjunto De valores Usando a expressão Valores no sentido Frouxo Que Performam aquela marca Que ela investe E tal Se por acaso Você Que está no espectro De patrocínio Daquela marca Por algum motivo Tangenciar Uma posição Que não Converge Para esse conjunto De valores Que a marca Investe Ela pode Simplesmente Tirar você Do mapa Certo? Isso eu chamei De censura Pelo branding Porque como eu estou Imagina que eu sou A marca E eu trabalho A minha imagem Minha identidade Com um conjunto De comportamentos Identidades Valores Imagens Sei lá o que E quando eu digo Não Você Não vai poder Mais participar Desse conjunto Eu estou De alguma forma Dizendo Olha Tudo bem Se eu sou dono Da grana Eu tenho direito De fazer o que Quiser Com a grana É óbvio Essas são as Contradições Do mundo Mas quando A grana Começa a ser Sistematicamente Usada Como a gente Sabe hoje Para certos Debates Sobre identidades E valores Não sei o que Isso pode virar Uma forma de censura Sim E líquida Porque eu digo Que é A censura Hoje ela funciona Dentro do estado De direito É Não é estado de exceção Como normalmente Ditaduras são Que é o estado De exceção É aquele estado Que funciona normal Aqui Mas para esse grupo Não Como no caso Dos judeus Mas no caso De qualquer grupo Que seja Anti-regime Ditatorial Específico Hoje não Ela opera Dentro do estado De direito Dentro da economia De mercado Por isso que eu chamo Ela de líquida Porque ela vende Tudo quanto é lado Ela não tem Um endereço Não tem aqueles Três caras horrorosos Que você sabe Que são sensores São gente normal Isso provavelmente É um modo De conforto Muito antigo Da espécie Que nos ajudou E nos ajuda A atravessar A vida Os dias Os problemas Os conflitos Enquanto que Se você Ao contrário Estiver sempre achando Que você está fazendo Mal e ruim Você É um deprimido Sim Né Mas Você não vai estar Você Se a gente Se a gente Não tivesse Alguma medida Uma percepção De que nós estamos Funcionando Mais ou menos Bem Talvez fosse Muito complicado Enfrentar toda Uma gama De problemas Que a gente Enfrenta na vida A gente Não conhece Um regime melhor Do que a democracia Claro E não conhece Porque a principal Característica da democracia Que é positiva É o poder Devorar a si mesmo De devorar? A si mesmo O executivo Devora o legislativo Que devora O judiciário Que devora o legislativo E briga E disputa A pior Uma das piores coisas Que pode acontecer Na democracia É quando Poderes Diferentes Entram em acordo Eu vou dar um exemplo Concreto O que está acontecendo Hoje O presidente Lula Indica Pretende indicar O seu advogado Pessoal Zanin Para o STF Exato O Bolsonaro Indicou Um terrivelmente Evangélico Como ele falava Que é o Mendonça Que está lá E agora O Lula Indica um terrivelmente Lulista Certo? Um candidato O STF Tem que passar Por uma sabatina No Senado Porque o Senado É O grande freio E contrapeso Do Supremo Tribunal Exato Porque se o Senado Não exerce A função de contrapeso Em relação ao Supremo Tribunal Ele ganha muito Ele cresce demais Ele fica descontrolado E todo o poder Sem freio e contrapeso Degenera Total É uma questão de tempo Certo? Por mais que se pose De absolutamente A própria mecânica Degenera O Senado No Brasil Ele Dificilmente A gente pode dizer Que ele faz Em um freio Contrapeso Ao STF No caso Das indicações A famosa sabatina Que visaria Então Fazer uma Checagem dura Das credenciais Da pessoa Do sujeito Na medida em que Você vê O candidato Almoçando Jantando Tomando café Se encontrando Com membros Do Senado Beijando a mão Quando rola Conversas Entre ele E outros membros Do STF Ou o que seja Quer dizer Na hora que você vê O Senado Como a própria imprensa Fala A ideia é garantir Uma sabatina Amiga Ou seja A bestosa Aí você tem um exemplo De quando a democracia Funciona mal Exato Eles não tem que ser amigos É Eu não estou dizendo Que eles tem que se matar Não é isso O que está em questão Mas a função Da sabatina Seria impedir Teoricamente Que você Que o executivo Que indica Que o executivo Colonizasse A partir de seus Interesses pessoais Ou de partidos Ou ideológicos O STF Porque o STF Ele tem que ser Idealmente Absolutamente Não ideológico Total Em tese Um juiz Não deve ter Uma opinião Sobre o mundo Deve ser Como a sociedade Deve ser Essa é uma discussão Infernal Cético É claro que Que isso Não há concordância Em cima do que eu estou falando Óbvio que não Mas há muitos Muitos Filósofos Intelectuais Que pensam Como eu estou dizendo Um juiz Principalmente Do STF Não devia ter Opinião sobre o mundo Ele devia Simplesmente Avaliar O que é Constitucional O que não é Constitucional E decidir É claro que não é assim É E nem pode ser assim Agora De repente Fazer parte Sei lá Em roda de samba De alguém que ganhou a eleição Não acho Não acho uma coisa legal Você manda uma mensagem É Entendeu? Então isso é um exemplo Da democracia funcionando mal Agora O que o Nelson Queria dizer É que a democracia É um regime Quantitativo E na medida Que pessoas votam E que Sem dúvida nenhuma Todo tipo de pessoa Vota E tem que ser assim Porque senão A democracia é discriminatória Então não tem saída É Não tem saída Não tem saída O ceticismo Ao qual você Se referiu O ceticismo É uma Escola filosófica Grega Só puxar o microfone Como tudo que importa Na sua origem Em filosofia É uma escola Filosófica grega Que O cético A própria expressão Né Skepsis Significa alguém Que examina Que observa E acumula Um repertório gigantesco De informação Ele Tende A respeitar Certos hábitos Sabe em Roma Como romanos Como se costuma dizer Como sempre se disse Então Politicamente Se você pegar Por exemplo David Hume Grande cético Escocese Do século XVIII O David Hume É diretamente O ancestral Do pensamento Conservador Britânico Aí se você Pega Marco O Século XX Há uma Costela Cética Muito forte No pensamento Conservador Britânico Que advém Justamente Da suspeita De que você Deve Mexer nas coisas Com calma Porque como a gente Não sabe direito Como elas funcionam Você pode ter um efeito Pior do que O que estava Então Há um elemento Conservador Na posição cética Desde a Grécia Perfeito Porque o cético Como ele duvida Da razão Mas não é porque Ele defende Você ser estúpido Mas ele duvida Mais do racionalismo Do que da razão De alguém Que acha que tudo Se resolve racionalmente E que você pode Fazer engenharia De tudo no mundo Como há uma dúvida Muito forte Em relação a isso Então O ceticismo Ele pode Levar em conta Que certos hábitos Deveriam ser respeitados Simplesmente Porque eles existem Há muito tempo E a gente não sabe direito Ao que eles respondem Vou dar um exemplo Clichê Respeite uma pessoa Mais velha Tá Isso Tá entranhado Na gente E a gente não sabe Onde começou Muita gente acha Que isso não é importante Hoje em dia Você pega uma menina De 13 anos Porque pintou o cabelo De azul Certo? Certo Ou porque tem dificuldades De relacionamento Na escola Ou porque Tá numa bolha Das redes sociais Que xinga Alguma coisa Ela parte Do pressuposto De como a avó dela Não sabe mexer Em iPhone Ela é estúpida É Então Na realidade Se a gente for falar Que alguém é estúpido Na relação É a menina De 13 anos Ou porque dá uma opinião Política Porque na verdade Ela não sabe Porra nenhuma De porra nenhuma Ela sabe lá Ela pode até ser Um gênio digital Em algumas coisas Ou menino Ou menina É uma questão De gênero Eu normalmente Não entro Em discussão De gênero Porque me dá sono Concordo É uma ação Que me dá sono Então assim Mas Portanto A ideia De que você deve Levar em conta Certas Certos hábitos E costumes Que circulam Em famílias Ou em pessoas De uma geração Para outra Não significa Que você deve Se submeter A tudo Uma das coisas Que o ceticismo Ensina para você É que não há Conclusões definitivas Isso é muito difícil Quando você Não amadurece É Quando você Fica infantil Só jovens infantis Acreditam que eles Entendem o que está Acontecendo no mundo Cheio de certezas É Eu já fui assim Eu sei como é É bom Todos nós fomos Então assim Tem muita certeza Quanto menos você sabe Mais certeza você tem Como ninguém está vendo isso Só eu estou vendo O homem não foi a lua Só eu o único Que está descobrindo isso Que o homem não foi a lua Então E isso é uma coisa Que Já no Sócrates Filósofo grego Que todo mundo conhece Considerado patrono Da filosofia e tal Uma das grandes máximas Do Sócrates Era justamente Quanto mais sei Mais sei que nada sei É Isso não significa Que você é uma besta No final do dia Significa que você É mais cuidadoso Você sabe que Você errou Num monte de coisas Que você pensou Que você deve ser Mais lento Nas suas conclusões Isso é uma coisa Cinismo O cínico É aquele que sabe O preço de tudo Mas não sabe O valor de nada Certo? Essa é uma ideia clássica No pensamento inglês Né? Oscar Wilde Falava isso Por quê? Porque o cínico É alguém Que descobriu Que há Uma artimanha E uma baixaria Circulando no mundo E que praticamente Todo mundo é vendável E tudo é comprável E portanto E portanto se mente Muito E daí ele conclui Que como ele sabe Que tudo tem um preço Ele perde de vista A questão De que apesar De que isso é verdade Existem valores Em circulação No mundo Sofrimento Resolução De problemas Algumas pessoas São mais responsáveis Do que outras Algumas pessoas Assumem responsabilidade Em relação a filhos Ou quaisquer Outras situações Mesmo que no final Você não tenha certeza Que vai dar certo É Entendeu? Então tem uma diferença Entre a posição cética E a posição sírica Então em relação A política Por exemplo Que você A tua pergunta Veio daí Não resta dúvida Que Você acreditar Por exemplo O cético Não necessariamente É pessimista Não Não é necessariamente Pessimista Porque inclusive O cético Ele tem um otimismo Escondido No coração Que é o seguinte Até hoje A gente não se batou Totalmente Tá Então talvez Alguma coisa certa A gente faz Tem feito desde A pré-história Em alguma coisa Que não necessariamente Sabemos Exato Onde Entende? Entendi Talvez a gente não saiba onde Mas alguma coisa Desde que a gente surgiu Na fase da Terra Como se entende Do ponto de vista Científico Até hoje A gente fez Muita merda Mas até hoje A gente está aqui O que não garante Que vai estar na frente Mas porém Funcionou até aqui Funcionou até aqui E isso na realidade É a base É a base das religiões Circo Que tem uma definição Que tem uma definição De democracia Você chama isso Em filosofia De demissão É definição Procedimental Que é a seguinte Qual é o procedimento Na democracia Para atribuir soberania Atribuir soberania Significa decidir quem manda Isso Quem pode matar Quem pode prender Quem pode emitir moeda Tirar seu dinheiro Colocar dinheiro para você É Então Isso é a soberania Então como que a democracia Atribui soberania Definição Isso é uma definição técnica Eu não estou aqui chutando Não Tem referência bibliográfica Para isso Huntington Schupeter Então Assim A democracia É um regime No qual Uma sociedade Estabelece instituições Tá Essas instituições Organizam uma competição Por votos E quem vence A competição por votos Manda Normalmente Se chama competição por votos Eleição Tá A instituição No caso do Brasil Que legitima Essa competição por votos É o TSE E é assim Que a democracia Atribui soberania Aquele que terá Mais poder Mas não tem Poder absoluto Porque é a democracia Que é o primeiro Mandatário Que é o presidente Da república Certo Esse Essa definição Procedimental De atribuição De soberania Na democracia Significa Que a democracia Está aberta Para uma competição Por votos Portanto Pode-se mentir Para ganhar Pode-se inventar Histórias Você tem que inventar Histórias boas É Você tem que tomar cuidado Com o que você faz Eu não estou dizendo Que você mente O tempo inteiro Qualquer marqueteiro De política Vai dizer para você A narrativa Tem que ter Verossimilhança Aristóteles já dizia isso A narrativa Tem que ter Verossimilhança Ou seja Ela tem que se aproximar Daquilo que as pessoas Conseguem conceber Como crível Entendi Entendeu? Que é justamente Onde entra o risco Da rede social Com as fake news Você tem aí Uma esfera Nesse caso Virou profissional A mentira Você tem uma esfera Em que Se pode fazer Muita coisa Que normalmente Você não diria Na frente das câmeras Que você fez Para chegar lá É claro Que você vai Criando instituições Para conter isso O TSE é uma delas Mas se você Começa a erodir A credibilidade No TSE Começa a ter Problema com eleição Música 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 Tchau.